Chico, o que você acha de um PL, projeto de lei, criando um marco regulatório para a implantação de vias exclusivas para motos em cidades com mais de 2 milhões de habitantes? Vamos lá. Eu tinha pensado, há uns dois anos atrás, cara, vou me candidatar. Vou me candidatar para a vereança aqui em Salvador, para poder exatamente fazer tudo voltado para o motociclismo. Desisti, não quero nunca me candidatar a nada, porque tudo isso que eu construí vai para o saco. Tudo isso aqui, todo o prestígio que eu tenho, mínimo que seja para alguns, ah, esse cara aí não vale nada, porque eu sou muito odiado e também sou bem quisto aqui. Sou muito querido. Da mesma forma que eu sou odiado, eu também sou muito querido. E muita gente que me odeia, me odeia porque ouviu alguém falar que eu sou um josta, ou porque pegou um vídeo que eu estou sendo um pouco mais incisivo e o cara disse que babaca. Aí me odeia, entendeu? Aí o cara, vou dar exemplo, no vídeo que vai sair essa semana agora, de um cara que me odiava, enchia o meu saco e hoje está aqui, acompanha as lives. Inclusive foi o mesmo cara que criou o termo americano de Araque. Criou o termo não, cunhou o termo e aí o Daniel Benito do Motodiário inventou lá o americano de Araque, que pegou essa ideia, que foi um hate, ele conta essa história, eu vou lançar esse vídeo essa semana, tá? Acho que essa semana, a próxima semana, não sei. Eu tenho um iVídeo até dia 13 de janeiro, 15 de janeiro. Só para vocês terem ideia, até dia 15 de janeiro eu já tenho vídeo gravado. Para vocês verem como eu trabalho pouco. Então, pensei em me candidatar, cara, eu vou cagar no pau. Por mais que eu tenha boas intenções, como eu falo sempre para o professor Carlão, do Manual do Trânsito, que eu digo, professor Carlão, você tem que se candidatar. Gente, o professor Carlão, ele é tutor, professor de trânsito, instrutor. É um dos canais mais importantes que nós temos aqui, que é o Manual do Trânsito. Vão lá. Inclusive é colunista aqui desse canal, com muito orgulho, trago ele sempre aqui para falar sobre trânsito. E eu vivo insistindo, professor Carlão. Carlão, você tem que representar a gente lá no Congresso, cara. Eu não digo nem como vereador em Recife, ou na cidade dele. Ele tem que ir para o Congresso, cara. O professor Carlão tem que ir para o Congresso, porque ele sabe das leis de trânsito. A gente precisa de um cara como o professor Carlão. Aí ele diz assim, Chicão, não. Agora não. Aí assim, a gente fica tentando convencer o professor Carlão, mas eu entendo quando ele fala que ele não quer. Porque, cara, político é uma raça desgraçada. Os caras nunca estão jogando a favor da gente, cara. Os caras sempre estão jogando contra. Então assim, você vai para uma parada dessas, você se corrompe, velho. E se você não se corrompe, que tem muitos que não se corrompem. Você, o jogo político é isso, cara. Você vai bater, bater, bater. Chega uma hora que você fala assim, pô, velho, não vai aprovar. Aí você tem que fazer com o chavo, velho. Porque a política é isso. E eu não estou falando do lado negativo, não. Política é isso, gente. É você apoiar um cara para ele te apoiar. Por mais que você diga, não, a essência da política não é essa. Pô, bicho, acorda para a vida, Cinderelo. A política é assim. Para você conseguir aprovar uma lei, você vai ter que se juntar com um bando de porco desgraçado. Comer esse mesmo farelo e virar porco igual. Infelizmente é isso. Sabe o que é o meu desejo daqui a 50 anos, quando eu estiver bem velho? Bem velho mesmo. Com 90 anos de idade. É que, até lá, é que a gente vote pelo celular, cara. Ou por algum implante bio, alguma desgraça na nossa cabeça. E isso está caminhando para, claro, se os políticos quiserem largar o osso. E se a população acordar para a vida e falar assim, saiam. Eu vou fazer um exercício de futurologia. Existe um estudo já em andamento para que nós votemos por celular. Dentro de, no máximo, 10 anos. Aí, então, que absurdo. Vou mudar os votos. Meu Deus. Vai ter problema. Vai ter problema. Gente, a gente já vota numa urna eletrônica. Já existem políticos, pessoas, já colocando em xeque a legitimidade de uma urna eletrônica. E a gente já vota com urna eletrônica há mais de 10 anos. Há mais de uma década. Ok? Beleza? Então, já existe um estudo que você, através de uma assinatura digital e de biometria e tudo mais, você tem vários modos de... Eu não vou entrar em tecniquês aqui, eu sei que vão ter pessoas aí da área de tecnologia que vão falar com mais propriedade, mas eu já trabalhei muitos anos em tecnologia, inclusive, eu fui um dos primeiros a trabalhar com design... Eu sou um designer de interface, chamado designer UX, user experience. Então, eu fui um dos primeiros. Quando eu comecei a vir essa josta de celular Android, essas paradas, eu trabalhava com o fluxo da interface, a dinâmica de uso das interfaces, né? Do usuário com a interface. Trabalhei nisso por 8 anos da minha vida. Então, eu falo com conhecimento de causa. Então, você vai ter vários níveis lá de credenciamento, de segurança, biometria. Você vai ter que fazer um monte de coisa e assinatura digital. Todo mundo vai ter que ter uma assinatura digital. Não tem pra onde correr, tá? Pra você legitimar o teu voto. Então, já existe... Eu não tô falando... Tô inventando aqui, não. Já existe um estudo, tá? No Tribunal de Justiça, lá na... Tribunal de Justiça? Na Parada de Justiça lá, tá? De votarmos pelo celular. Então, ninguém vai precisar mais sair de casa. Você vota pelo celular. Vai ter um monte de gente gritando aí, mas é, tá? Todo mundo vai ter que ir lá no teu negócio eleitoral lá, no Tribunal de Justiça, o que quer que seja. Tribunal Eleitoral, pronto. Justiça Eleitoral do Brasil, pronto. Lembrei. E você vai ter que ir lá, botar sua biometria de novo, fazer sua assinatura digital, seu credenciamento digital, tudo de novo. Vai ter que ir pra você poder votar no seu celular, tá? Nisso aí, a gente já elimina muita coisa. E eu vejo, num futuro bem mais distante, a gente não vai precisar de parlamentar. Esses ratos que estão lá, sem fazer nada por nós, eles vão deixar de existir. Num futuro, não vai ter nem presidente. Sabe o que a gente vai ter? A gente vai ter uma... Olha a minha viagem, tá? Mas eu já falei isso num grupo, vou falar aqui. A gente vai ter uma inteligência artificial? É isso mesmo, tá? Pode ser até um Skynet que depois destrua a gente. Veja que a gente é tão rato. Os humanos são tão bosta. Que ele pensa assim, não, os humanos não prestam. Vamos destruir tudo. Só fica a máquina. Pode ser. Mas a gente vai ter inteligência artificial que vai, de acordo com todos os cálculos, quem assistiu aí uma série da HBO, vai entender o que eu tô falando. Que é... Ah, esqueci, gente. Alguém que assiste a HBO aí, uma série que é de robô, tal. Eu adoro essa série, mas esqueci ou não. Dane-se. E nessa série tem uma inteligência artificial que toma conta de toda a cidade. Claro, ela se corrompe em algumas coisas, tal. Mas vai ter uma inteligência artificial que vai administrar um país. Que através de cálculos, através de probabilidades, eles vão ver algumas coisas. E como aplicar o dinheiro da melhor forma, de forma racional. Enfim, não vou ficar debatendo as questões filosóficas, éticas, etc. Porque não é o papel dessa live. Mas todo mundo vai poder votar. Ah, vai ter um projeto de lei? Ó, tal dia, em tal espaço de tempo, você vai ter que votar nesse projeto de lei. Você vai receber no teu celular, ou no teu... o que quer que seja na época. Pode ser um celular, pode ser um implante mental, sei lá. Você vai ter aquele projeto de lei pra você votar. Que vai afetar a tua vida. Você vai lá e vota, sim ou não? Sim. Não. Pronto, acabou. Pra que a gente vai ter esses ratos lá no Congresso? Pra quê? Eles lhe representam? Eles representam os interesses deles. Então, com algumas exceções. Então, Heldo, eu dei essa volta toda pra dizer que sim, cara. Eu concordo com esse projeto de lei. É essencial vias exclusivas ou vias compartilhadas com táxi, com ônibus. Sendo que com ônibus é um pouco perigoso. Porque o ônibus, em alguns momentos, ele não vê a moto. Mas, enfim, isso quem tem essa visão mais racional são as pessoas que estudam o trânsito. Nada melhor do que essas pessoas pra poder entenderem. Mas, sim, dá pra você compartilhar aquelas vias expressas, tanto pra táxi quanto pra ônibus, pras motos, que já existem essas vias. Eu não sei por que os prefeitos imbecis não pegam e falam assim, ó, motociclistas que trabalham com carga, entregadores, usem a pista exclusiva pra táxi, pra ônibus, pra caminhão, pra azor que for, pra dar fluxo pra esses caras, pô. Pra esses caras não ficarem lá no corredor morrendo. Pelo menos isso que dá pra fazer agora. Cada prefeito tem autonomia pra fazer isso. Libera os caras que trabalham de moto pra usar essas faixas. Os caras tão trabalhando, pô. Eles movimentam a cidade. Parou o motoboy, acabou. Então, eu acho essencial, Heldo, essa ideia de uma via exclusiva pra cidades acima de 2 milhões de habitantes. Perfeito, cara. Perfeito. É esse senso que a gente tem que ter lá no Congresso. A gente não tem um josta. Um que pense no motociclista. Não tem um. A gente só tem um, os bosta, que são do lobby forte da indústria, Honda, picolé de chuchu, asa de frango, picolé de chuchu, todas essas. Os caras só tão ali pra poder abrir portas pra indústria. Tá? Pra poder barrar, você usar um acessório e barrar você poder ter mais segurança. que é você botar uma luz LED. Pra quem não sabe, se você, a partir de 2021, quem botou isso foi o professor Carlão, tá? Vai lá, quem quiser saber a matéria completa, vai lá no canal Manual do Trânsito. Professor Carlão. Tá? A matéria dele. Eu estou aqui replicando. A partir de 2021, não pode usar LED. Lâmpada LED. Não pode. A não ser se o seu veículo já tem de fábrica. É de série. Mas você tem uma moto que não tem LED. Aí você inventou de botar aquela lâmpada LED, que inclusive é vendida. Philips, Osram. Essas marcas que são marcas sérias, vendem no mercado. Não será permitido. Se o preposto ou o agente parar você e lhe aprender apreender sua moto ou disser troca, você vai ter que achar uma lâmpada alógena na hora. Você vai ter que dar um jeito. Ou sua moto será apreendida. Ou você tomará multa. A partir de 2021, se sua moto não é de série com lâmpada, se você botar LED, lâmpada LED é errado, é LED. Se você botar o LED, você terá sua moto apreendida ou tomar a multa. Ah, mas como é que o agente de trânsito ou preposto vai saber se a moto tem LED ou não? Ô, Phil, aqui assistindo aqui na live, tem um monte de agente da lei assistindo. Seja de trânsito, que eu mando meu beijo. A todos os agentes de trânsito aqui de Salvador e do Brasil. Meu carinho e respeito a vocês. agentes de fiscalização e agentes da lei. Tem um monte. Você acha que eles também não andam de moto, seus bunda suja? Hein? Você acha que os caras não sabem diferenciar o que é uma lâmpada halógena de uma lâmpada LED em uma moto que não tem lâmpada LED? Corda pra vida, pô. Você vai se lascar. Então anda, pô. Anda certo. Então, o político, ele tá lá só pra ferrar a gente. Ele não tá lá pra botar nenhuma lei que beneficia a gente. Não tem lei pra diminuir imposto de IPI, de EPI, EPI, Equipamento de Proteção Individual. Não tem. Você paga hoje o capacete. Quem fala muito isso é o professor Durham. Quando ele vem aqui falar de economia e de mercado, porque ele é dono, junto com a esposa dele, Karine, da KM Motoshop, que é patrocinadora desse canal. Então ele paga um imposto absurdo pro capacete. É produto... É produto... Como é que ele fala? O imposto é de produto supérfluo. Supérfluo, galera. Imposto de capacete é de produto supérfluo. Você não fica com raiva? Por quê? Porque nós não temos congressistas que pensam na gente. A gente não tem um. 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 Que pensa assim, pô, velho, vamos fazer uma lei, projeto de lei pra acabar, diminuir, pelo menos diminuir o imposto, ou acabar com o imposto com luva, bota, capacete, jaqueta. Gente, isso vai diminuir a quantidade de gente que vai usar o SUS. Se a gente diminuir um capacete que custa mil, o cara paga 500. e o capacete que custa 300, o cara vai pagar 150? Vocês entendem? Não temos. E aí, quando tem uma ideia dessa do Heldo, pô, bicho, isso aí é... Vocês não tem noção como isso vai salvar a vida. Você botar um projeto de lei. Gente, uma lei dessa salva milhões de pessoas no ano. de você botar no Brasil, nas capitais, uma faixa exclusiva pra andar de moto. O que vai ter de gente sendo salva? É isso. Me alonguei, me estendi, fiquei nervoso, porque é um assunto muito sério. É um assunto muito sério. É muito importante pra gente, porque faz a diferença da vida e da morte de uma pessoa. Então, Heldo, parabéns pelo comentário, tá? Tchau.